Eu acho essa pergunta bem interessante. Tá vendo a minha mão? Olha pra sua mão aí, você vai saber. Por que os cinco dedos da nossa mão não têm o mesmo tamanho? Interessante. Por quê? Quem mandou essa pergunta foi o Márcio, lá de Salvador, Bahia. A grande verdade é que se os nossos dedos tivessem o mesmo tamanho, nós não conseguiríamos manusear, pegar, apertar objetos de tamanhos e formas diferentes. Seria possível que fizéssemos isso apenas com um tipo de objeto, com apenas um formato. Com essa variedade de tamanhos e formas que existe no mundo, nós não conseguiríamos realizar. Interessante, hein? Então os dedos desses tamanhos específicos proporcionam essa facilidade de mexermos, manusearmos, pegarmos, agarrarmos objetos de tamanhos e formas diferentes. Agora, você sabe as funções de cada um? Claro que sabe, né? Uma coisa que talvez você não saiba é o seguinte. O dedo indicador é o ponto mais sensível dos seus dedos. Todos os dedos você tem sensibilidade, mas nenhum se compara à sensibilidade do indicador. Ele tem a sensibilidade, digamos assim, mais aguçada de todos os dedos. O seu dedo médio, que é aquele famoso dedo mal criado, ele é o maior dedo da sua mão. O polegar ajuda de você fazer o contraste com a sua mão e pegar qualquer objeto, segurando com força. E eu fiz um vídeo falando, inclusive, que o dedo mindinho, Se você arrancasse ele da sua mão, você perderia cerca de 60% da força que você tem nela. É incrível. Agora, uma outra curiosidade que talvez você não conheça é sobre o dedo anelar. Por que a gente coloca geralmente uma aliança de casamento, uma aliança de noivado ou de compromisso nesse dedo? Isso acontece por conta de uma tradição romana, Que eles simbolizavam sempre a aliança como algo sem fim, né? Com conta do círculo, que é infinito. E era justamente colocado nesse dedo porque, de acordo com a crença romana, Esse dedo tinha uma veia que ligava direto ao coração. Então, quando as pessoas colocavam o seu compromisso nesse dedo, Ela estava dizendo que aqui estava ligado ao sentimento dela, que é o coração. Ele é meio que simbolizado como sendo o nosso sentimento. É interessante essa aí também. Acho que pouca gente sabia.